Favoritos de fevereiro no ar, vim aqui compartilhar com vocês os produtos e as coisas que eu mais amei no mês de fevereiro. Gente, tô super animada, trouxe aqui alguns produtinhos pra vocês, tá bem assim, high low, tem produtos caros, tem produtos baratos e também tem dica aí de livro que eu quero compartilhar com vocês, então se você é novo aqui no canal, não esquece de se inscrever porque todo mês tem vídeo de favoritos e lógico, deixa seu like pra mim pra eu poder saber se vocês gostam de vídeo de favoritos e continuar fazendo vídeo de favoritos aqui pra vocês, muitos favoritos numa frase só, mas é isso, vamos começar logo esse vídeo antes que ele fique muito grande e vocês não gostem. Primeiro favoritos que eu vou falar pra vocês é um favoritos baratinho de cabelo, é um que eu amo e eu amei, eu usei assim até o final que é o 3 Minutos Milagrosos da Pantene, esse aqui é especial de hidratação, também testei o de recuperação, mas eu preferi o de hidratação que é lógico né, de hidratação, ele deixa o cabelo mais hidratado, também mais bonito e eu tenho usado ele assim, em uso diário, até aqui na embalagem vem dizendo que ele é pra uso diário o que eu descobri nos últimos tempos é que antigamente eu ficava muito mesclando vários shampoos e vários condicionadores e eu descobri, na verdade né, com 19 anos na cara, se você já sabia disso antes, não me julgue mas que você não pode ficar trocando assim, sei lá, um dia eu lavo com um, outro dia eu lavo com outro porque senão você não consegue fazer todo o tratamento, então esse mês eu usei muito ele, na verdade eu usei quase só ele assim, alterei muito pouco, acho que ele deixou meu cabelo bem bonito assim, sabe, com um movimento bonito, mais hidratado outro produtinho de cabelo, aproveitar que eu comecei já com produtinho de cabelo, é um produto que eu sei que é mais caro mas é o Mythical Oil da L'Oreal Professional, são produtos que são mais caros, são produtos de uma linha profissional normalmente esses produtos assim, de L'Oreal, Kerastase, são produtos um pouquinho mais caros ele é mais ou menos assim, um creminho, eu vou pegar um pouquinho aqui pra mostrar pra vocês tá vendo? Ele tem uma textura assim, mais grossinha, é um creminho pra você aplicar no cabelo depois que você lava antes de secar, ele tem a função térmica, a única coisa que eu não gosto dele é aplicar em excesso eu sinto que se eu aplico muito desse produto, meu cabelo pesa no final mas eu acho que ele deixa o meu cabelo assim, muito hidratado e muito bonito também eu já tenho ele há muito, muito, muito tempo, então ele custa caro mas assim, eu aplico essa gotinha aqui que eu mostrei pra vocês no meu cabelo todo e eu já sinto que cumpre efeito, então eu acho que custo e benefício aí pode valer, porque de repente você compra um que não funciona tanto e você usa o negócio uma vez só, sabe? De maquiagem, eu trouxe esse aqui, que é o Baby Bluff da La Roche-Posay ele é mais ou menos assim, gente, ele tem a função de servir como base mas eu uso muito ele na função de primer, ele é como se fosse um moussezinho e ele deixa a pele muito sequinha e muito matificada é muito bom, principalmente agora no verão eu tenho usado bastante porque às vezes eu vou só pra academia, eu não quero com a cara completamente lavada eu passo ele, ele disfarça muitas imperfeições, assim, cobre mesmo é como se fosse o efeito blush do Photoshop, é por isso que ele chama Baby Bluff sabe aquele negócio do Facetune que você passa assim, o suavizar? é tipo isso, é um produto que é muito versátil e que funciona com todos os tipos de pele desde normal, mista, oleosa, enfim, funciona bastante pra maioria das pessoas e também como ele não tem uma cor muito específica, você pode comprar pra todos os tons de pele próxima coisa de maquiagem, vocês me perguntaram muito, peguei produto errado vocês me perguntaram muito qual foi o batom que eu usei no vídeo de material escolar que eu gravei aqui pra vocês é basicamente o batom que eu tenho usado, assim, nos finais de semana é o Uvali da Quindice Berenice, junto com o Flat Out Fabulous da MAC o que eu faço? Eu aplico o Uvali no contorno da boca pra ajudar a fazer o contorno e deixar ela mais bonita, mais desenhada e depois eu venho com o Flat Out, que eu gosto mais da textura dele acho que ele escorrega mais na boca, sabe? porque ele é mate, mas ele não é tão seco quanto da quem disse Berenice que é um batom líquido, mate e tal eles são muito parecidos, fica muito bonito só que esse aqui, ele tem um tom, assim, mais violeta no fundo então realça mais a boca, fica muito bonito eu tenho gostado bastante, ó inclusive eu botei ele hoje pra poder mostrar pra vocês e é a misturinha que eu tenho usado, basicamente assim, pra sair e tal aí mostrei pra vocês também num vídeo aqui dois produtinhos que eu... na verdade eu mostrei três produtinhos que eu testei só que dois eu tenho usado bastante que é o corretivo da Catrice esse corretivo custou 4 euros, gente e eu tô completamente apaixonada por ele ele dura horrores na pele eu aplico ele mais ou menos assim, 11 horas da manhã pra ir pra faculdade e quando eu chego 9, 10 horas, ele tá assim, com falta mas não tá aquela cara de batida que você, né, tipo, saiu toda a sua maquiagem ele começa a sair mais ou menos lá por umas 5 e pouca o que eu acho que é um tempo bem bom do corretivo, né então ele dura muito na minha pele enfim, eu amei, a minha cor é a 020 coube certinho, ele dá aquela corrigida e dá uma iluminada mas se você quiser ver mais um pouquinho sobre ele eu vou deixar aqui nos créditos os produtinhos que eu testei pra vocês poderem ver a aplicação dele no rosto e aí, um outro produtinho que eu testei lá foi o amor da minha vida esse mês que é a paleta da Huda Beauty eu comprei essa paleta antes de voltar pro Brasil e eu fiquei louca, 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 louca nela ela tá na embalagem porque é tipo filho novo, sabe vocês também tem esses apegos, assim quando eu compro alguma coisa que eu gosto muito eu guardo ela, tipo, lugar especial as outras maquiagens ficam aqui tudo espalhado mas a paleta tá lá, bonitinha, no lugar dela e aí eu só tenho usado ela eu tô amando, amando a pigmentação, amando a qualidade ela é realmente uma sombra que pigmenta muito e fica muito bonita e dura muito você consegue usar e fazer várias maquiagens diferentes com resultados diferentes e propostas diferentes então, gente, vocês perguntaram pra mim várias pessoas me mandaram direct perguntando se valia a pena a Huda Beauty e vale muito a pena acabaram os produtos de beleza foram esses que eu selecionei pra vocês e vou passar pra vocês pra uma dica de livro eu resolvi voltar a ler e resolvi voltar a fazer coisas que eu tava deixando de lado por causa da correria do dia a dia e uma das metas que eu fiz pra pelo menos aí esse ano é ler dois livros por mês e aí eu quero ler um livro da faculdade e um livro que seja... de diversão, sabe ler por ler algum livro que eu queira ler no momento se você tiver algum livro pra me indicar deixa aqui embaixo nos comentários eu já tenho algumas sugestões de vocês anotadas que eu quero comprar mas esse mês eu li essa aqui que se chama A Última Carta é da mesma escritora da Como Eu Era Antes de Você e eu achei essa história aqui muito mais legal do que a história de Como Eu Era Antes de Você eu não amei nem odiei Como Eu Era Antes de Você eu achei um livro bem legal só que assim, ficou ali naquela zona só que esse aqui eu tenho gostado muito eu detonei ele em três dias e falta só o último capítulo eu sempre faço isso, gente com série e com livro eu deixo tipo o último capítulo pra prolongar que o livro não vai me deixar mas eu sou muito ansiosa daqui a pouco tipo, depois que eu gravar esse vídeo eu devo acabar de ler esse livro e é uma história de uma menina na verdade assim mistura duas histórias e o início é meio complicado até você entender duas histórias uma se passa em 1960 e a outra se passa em 2000 e pouco a menina de 2000 ela encontra uma carta perdida no jornal que ela trabalha e volta, né vai contar a história da carta em 1960 e é basicamente uma mulher que ela tem uma vida na alta sociedade super machista e que ela não faz nada ou não pode pensar e tudo mais mas ela sofre um acidente e perde a memória e aí ela vai descobrindo como era a vida dela antes e ela descobre que ela tinha um amante e aí começa a contar a história de amor deles e eu achei ele super legal achei que valia a pena indicar ele pra vocês e é isso, gente eu espero que vocês tenham gostado do meu vídeo de favoritos do mês se você tiver alguma indicação de produto que você esteja gostando muito nesse mês deixa aqui embaixo que eu amo testar produtos amo, né sou blogueira, gente a gente ama testar uns produtinhos diferentes e é isso não esquece de se inscrever aqui no canal de deixar o seu like pra mim que é super importante e a gente se vê no próximo vídeo até lá